Dois homens foram encontrados mortos enquanto trabalhavam na limpeza de um poço da zona rural de Água Branca Não, eu não tô entendendo não, peraí Ei, eu não entendi o enunciado Dois homens foram encontrados mortos Bota de novo aí, não, dois homens foram encontrados mortos enquanto trabalhavam Como é que eles estavam trabalhando se eles estavam mortos? Então o enunciado tinha que ser assim, ó Dois homens Que trabalhavam na limpeza de um poço Foram encontrados mortos Meu Deus do céu, ainda tenho que dar aula de português Eu mereço É, hein? Não adianta, hein? Adverbo de tempo, só que tem uma coisa Os dois homens foram encontrados mortos enquanto trabalhavam Enquanto eles estavam trabalhando Como é que eles estavam trabalhando se eles estavam mortos? Mentira Vai estudar a garrafinha, tu também, tu só sabe beber, tu Não adianta não Garrafinha vai estudar português, garrafinha É, o garrafinha, corrigindo Tu é professor de onde? Tu é professor de arremesso de bagana e levantamento de copo Eles trabalhavam na limpeza de um poço Na limpeza, bota, bota Na zona rural de Água Branca Marco Genilson tem mais detalhes Tá com você na tela do pancadão, na tela do campeão Professor Rego De acordo com informações da polícia Mário Sérgio Franco O socó estava fazendo uma manutenção de rotina Em um poço cacimbão Quando desmaiou dentro do poço Ao tentar socorrer O proprietário do poço Tarsísio Pereira Gomes Também sentiu mal E procurou por ajuda Um homem que estava passando pelo local Identificado como Francisco Quadros Abreu O Chiquim tentou ajudar E também passou mal Chiquim, como é identificado E o socó Ficaram dentro do poço E não resistiram aos ferimentos Já o proprietário Tarsísio Foi socorrido por uma unidade De atendimento médico De Água Branca O SAMU E transferido para o hospital De Teresina Uma equipe Do corpo de bombeiros de Floriano Foi acionado Chegou por volta Das 5 horas da tarde Para tentar resgatar os corpos Que estão submersos no poço Sem sucesso E hoje pela manhã A equipe do Corpo de Bombeiros de Teresina Foi acionada com outros equipamentos Para fazer a remoção dos corpos E posteriormente Encaminhar para o Instituto de Medicina Legal IML O que foi nos passados É que Estava o proprietário Lá da Do sítio E um funcionário Fazendo uma manutenção Lá nesse poço Nessa cacimba Então eles tinham secado Estavam com uma bomba Lá dentro Jogando água lá para fora Para que eles pudessem Fazer essa manutenção Num primeiro momento Acredita-se que O funcionário Inalou muito Aquele CO2 E desmaiou O proprietário O patrão dele tentou Entrar para salvá-lo Também aconteceu a mesma coisa Uma terceira pessoa Também tentou Ajudar Mas ela nem conseguiu Tirar os corpos E também não Veio a óbito Foi ela que Noticiou a polícia O ocorrido A polícia civil De Água Branca Irá investigar As causas Desse acidente Marcos Genilson Os olhos do médio Parnaíba Para a TV Antena 10 Pois é rapaz Agora tem que saber aí O que foi que aconteceu De fato né Eita meu Deus do céu Como é que pode Segunda-feira Zona pesada Daqui a pouco Tem mais morte aí Para você Que você vai ver Aqui no Balan Geral Muita coisa Loucura Que está passando aqui Na tela do pancadão É a tela do campeão É a tela do pancadão É a tela do pancadão É a tela do pancadão